Em João capítulo 15 verso 16 está escrito Não foste vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós e vos designeis para que vá e deis fruto, e fruto digno de arrependimento. Tudo quanto pedir diz em meu nome eu farei, para que meu Pai seja glorificado no Filho. Esse texto fala que o Senhor te escolheu, não foi você que escolheu a Deus, mas Deus te escolheu, Deus foi atrás de você e Deus se revelou na sua vida, que Ele é Pai, a Bíblia fala que Ele veio buscar aquele que estava perdido e o Senhor te escolheu para um propósito e comissionou você para que você vá, cumpra o propósito de Deus, apregue o ano aceitável do Senhor, fale de Jesus a tempo e fora de tempo, essa é a nossa chamada de falar de Deus, de estar com o nosso coração voltado a Deus, não nas coisas deste mundo que é fugaz, passageiro, efêmero. A Bíblia fala que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Saiba, a partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, teu nome está escrito no livro da vida, e você vai desenvolver a tua salvação, em santidade, compromisso com Deus, meditando a palavra, vivendo a palavra, e certamente quando você pratica a palavra do Senhor, você não fica voltado para si, e sim para os outros, você tem amor de Deus, e quem tem o amor de Deus, pensa nos outros, se preocupa com os outros, porque quanto mais você fazer a obra do Senhor, sendo aquele enviado do Senhor, porque o Senhor te comissionou, te enviou para que você manifeste o caráter de Deus, a vida de Deus, os milagres de Deus, os sinais de Deus na vida das pessoas, e certamente elas encontrarão Deus vivo, se virem você andando na presença de Deus, vivendo o que você prega, pregando o que você vive, e certamente a Bíblia fala que quando nós obedecemos ao Senhor, entendemos o propósito de Deus, que nós fomos chamados para fazer a diferença nessa terra, anunciar o evangelho da cruz, o evangelho de Jesus, que traz salvação para aquele que está perdido, Deus, Ele comissionou você e te deu poder, autoridade, te deu unção, a unção é de Jesus para você manifestar o reino de Deus, e saiba que o inferno não prevalecerá contra a sua vida, porque maior é aquele que está contigo, e o Senhor entra em parceria, em comunhão, Ele interage com você, tudo quanto você pedir, diz, em meu nome, no nome de Jesus, eu farei para que meu Pai seja glorificado no Filho, saiba que as lutas virão, as tentações, as perseguições, mas olhe para Jesus e faça a obra do Senhor, fale de Jesus, porque Jesus está às portas para arrebatar a sua igreja, e o que você vai apresentar para Deus, que você cumpra o teu papel, Deus te escolheu antes da fundação do mundo, para você fazer a diferença nessa terra, para você marcar a tua geração, com uma vida de caráter, e os teus filhos vão seguir o teu exemplo, e os teus filhos vão espelhar em você, então que você tenha uma linguagem de fé, viva pela fé, e confie no Senhor, viva a palavra, pratica a palavra, e certamente você fará diferença nesta terra, e você será sal e luz, que Deus te abençoe, Deus te escolheu para um propósito nobre, para ser um intercessor, para ser da família real, para ser um embaixador nesta terra, e certamente Deus estará contigo todos os dias, Ele vai te respaldar nesta terra, e o Senhor será glorificado com a tua vida de vitória, tua vida de compromisso com Deus, que Deus te abençoe.